E aí, se as viciadas também querem aprender a jogar, ó, só olha, só olha, por favor, olha a arena que eu tô, vou jogar só uma partida e eu vou ganhar. Agora, pra subir da arena, vai custar um bocado, eu digo, bocado é muito, muito. Pronto. Tá bom. É, foi bom, consegui defender o mago agora. Eu vi uma pessoa com um tec muito parecido. Parece até que seja igual. Eu vou olhar a pessoa que eu ganhei há um segundinho atrás, falou que foi passar pra essa arena. Assim, parece a mesma pessoa. Tem uma pessoa vendo eu ganhar. Tá vendo me ganhar. Minha professora disse que mim não existe. Minha é errado. Minha só usa índio. Vem. 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 Vem, 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 vem. Agora eu vou defender. Não quero contra, nem ata, nem nada. Quero defesa. E esses coisas lindas que eu tô fazendo aqui na defesa. Ninguém viu uma defesa assim, só tudo. Que servem como ataque na minha defesa. Então, um minuto. Se ele usar a mago, eu vou contra-ataca por ali, viu? Se ele... Três coronas parece mais fácil. Não sei se é ou só parece. Parece que só parece mesmo. Oh, eu coloquei ali pra tu se distrair. Dois da coroa do rei. Mas não era. Eu sou idiota. Não vou deixar. Não vou me distrair. Tá bom? Eu não vou me distrair. Eu disse que eu não ia. Bye, boy. É, agora aí... Deu mal. Deu mal. Deu muito mal. Eu vou pra três ou eu perdo. Melhor ir pra três coroas do que perder. Então... Só vou usar isso. Já que eu usou o mago errado. Vou usar flecha. Mesmo sem nada. É uma flecha. Quem ganhou ou não foi você. Foi sim, foi sim, foi eu. E com três coroas. Eu começo a jogar. Esse vídeo vai pro ar. Daqui a pouco... Oh, olha a hora. Tchau, galera. Fui. Fui. E aí, vocês, vocês... Têm que aprender a jogar. Nada desse que eu já comecei. Só ia abrir esse balão. Tchau.